Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui diretamente do Goiazão, velho, batido e falado pra gravar mais um vídeo chique e bacanizado pra vocês. É mais um conteúdo top do nosso canal que a gente sempre tá tentando trazer informações pra vocês atualizadas. O preço do gado tá mudando cada dia e a gente tá trazendo pra vocês atualizações em tempo real. Então por isso que eu peço pra vocês que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ativa o sininho pra ser notificado quando a gente postar vídeo novo porque a gente tá com conteúdo top demais, turma. Graças a Deus, hoje segunda-feira, já entrando aí com o pé direito. Semana passada eu filmei umas vacas paridas e a turma perguntou mais ou menos como é que tá o preço. Vou mostrar pra vocês aqui uma vacada já de uma bezerrada mais errada e a gente vai comentar o preço, comentar o que pode fazer, o que não pode fazer. É mais um conteúdo diferenciado, né turma? A gente sempre tentando trazer qualidade pra vocês dentro desses vídeos. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, vou deixar na descrição desse vídeo aí o link do nosso Instagram pra vocês seguirem nós lá. A gente tá postando lá também um trabalho bacana, um monte de dois stories da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente sempre faz uma prévia dos vídeos que a gente vai postar à noite lá no Instagram. Então acompanha nós lá também. Manda foto, manda vídeo que a gente vai republicar lá no status e fazer essa parceria bacana com o canal Produto Rural. Cada dia crescendo mais e mais e crescendo junto com vocês aí que são os nossos seguidores, os nossos fiel escudeiros. Vamos lá pro que interessa, eu vou mostrar a vacada e a gente comentar como é que tá a situação de vacas paridas. Aí turma, aqui tá uma vacada diferenciada. Uma vacada também, é uma bezerrada já errada. Muitos bezerras aqui já quase no ponto de desmamar, né? Alguns outros aqui, já a nova safra, né? Como costuma dizer, nova safra, as bezerradinhas desse ano, desse final de ano agora, bezerradinha novinha. Mas uma vacada sadia, né turma? Aqui tem muitos bezerras ali que já vai desmamar agora, né? Já vai tirar. Já deu o tempo deles, né? A bezerrada de sete pra oito meses. Então é a desmama correta. Uma desmama bacana que ninguém sente, né? E olha aqui, ó. Esses aqui que tá nascendo agora. Turma, uma vacada dessa aqui hoje, ó. Pareda de bezerro novo. Valendo aí, em média aí, hoje no mercado, de R$ 5.200 a R$ 5.300. Uma vacada de bezerro nova dessa aqui. Eu tô falando pra vocês vacas Nelore, né? Uma vaca carcaçuda dessa. Uma vaca que média de 15, 14, 15 arrobas, né? São vacas grandes, não são vacas pequenas. Se fosse vacas pequenas, estaria entre aí R$ 4.500 a R$ 5.000. Como é uma vaca maior, de R$ 5.000 até R$ 5.300. Tá variando no mercado hoje com bezerro novo. Se for uma vaca com uns bezerros mais erados assim, ó. Um bezerro que provavelmente já quase desmama. Os que não desmama daqui a 40 dias pode desmamar. Chegando em média de R$ 5.800. Né, turma? Então, o comércio de vaca parida hoje é um dos melhores comércios que tem no mercado. Eu sempre viso, sempre falo pra vocês aí. Quem tem possibilidade de investir em vacas parideiras é um investimento top demais. A única coisa que dá trabalho pra vaca parida é porque ela consome muito, né? Ela come muito. Então, pra você ter uma vaca parida num passo, você tem que ter um passo diferenciado. Se não for um passo diferenciado, você vai ter que ter um trato de qualidade. Outra coisa que ajuda muito, uma vaca parida dessa aqui merece um sal de responsa, um sal mineral de responsa, né? Tem muito sal bacana aí. A gente sempre tá indicando aí pra vocês. Sempre tá indicando pra vocês o melhor sal, o melhor manejo. Os proteinados que a gente consome aí com gado eu sempre tô passando pra vocês. pra tentar aí fazer com vocês interajam com a gente e façam um trabalho bacana no canal Produto Rural. Olha aí pra vocês verem, turma. Aqui tem dois boi, né? Uns boi bacana também, boi P.O. É a qualidade do gado Nelore. Também é você colocar um boi P.O., né? Eu costumo dizer que sempre tem uns boi muito bons também, sem ser P.O. A gente já mostrou exemplares aí que a gente comprou em Leilões, né? Boi muito bacana mesmo, diferenciado. Mais uma vacada dessa aqui. Quem tem condições de ter uma vacada dessa aqui também tem condições de ter um boi Nelore P.O., né? Hoje o Nelore P.O. aí variando no mercado aí de 10 a 15 mil reais, né? Então, hoje um boi de cruzamento industrial também chega nessa faixa aí de 15 mil reais, um boi P.O. Outras, algumas pessoas tentam comprar um boi que não tem registro. A gente já mostrou pra vocês vários bois que a gente comprou no Leilão, 5 mil reais, 6 mil reais, sem registro, que também é muito bom de carcaça, muito bom de curo, né? Mas o boi P.O., turma, não tem condição de comparar com outro boi a não ser registrado. Porque o boi P.O. ele puxa a genética anterior. Ele puxa lá atrás, então, a genética anterior é um trabalho que a turma vem fazendo de muito tempo. Então, você não tá comprando um boi P.O. Você tá comprando um projeto, você tá comprando um trabalho desenvolvido há bastante tempo. Uma vez, conversando com um amigo meu, Amarildo, dono da fazenda Tamboril, da estância Tamboril, que é um criador de gado girolando, um criador de vaca giro muito forte no estado de Goiás, na cidade de Bela Vista. E a gente batendo um papo lá, e eu perguntando pra ele qual que foi o desenvolvimento dele, ele falou, Amarildo, eu procurei comprar genética que já estava aprovada. Porque pra chegar naquele ponto que ela chegou, teve muito trabalho, teve muito desenvolvimento. Então, já chegou pronto. A gente compra o que tá pronto. A gente não compra pra fazer. Então, a genética, quando é um boi P.O., a gente já compra pronto. Não tenta fazer não, porque fica caro. E a gente, às vezes, erra bastante até chegar no conteúdo top que você quer. Então, vai lá. Já tem muitas fazendas renomeadas aí. Muito gado top no mercado, rodando no mercado. E o povo tá vendendo. Saiu pra vender mesmo, então você vai comprar genética boa no mercado aí. Tá aí essa bezerrada, então. Comenta aqui o que vocês acharam. Aqui tem alguns cruzamentos, ó. De Aberdim. Esse ali é um Aberdim com Nelore. Então, tem vários cruzamentos aqui no meio dessa bezerrada aqui, ó. E hoje vai fazer a apartação pra fazer a desmama de vários aqui. Tem alguns bezerros aqui mais fracos de raça, mas é igual eu falo pra vocês, turma. Comércio hoje de gado tem pra todos os jeitos, todas as formas e todos os gostos. Não é que não serve pra mim, que não vai servir pro companheiro lá na frente. Mas é uma bezerrada boa, choqueadinha. É um gado que desenvolve no coxo. Tá fino, mas agora é a época deles, né? Agora é a época das águas. Soltou num pastinho bom, pôs um proteinado bom. Bateu um remédio bom neles no lombo do danado. Aplicou um Ivermec, uma vitamina e vai embora, né, turma? A gente tem que ter uns trabalhezinhos com o gado. Não adianta a gente querer engordar o gado à força sem dar uma vitamina, sem dar um Ivermec tina nele, né? A gente tem que tratar. Quem cuida tem e quem tem sabe a qualidade do seu gado, né? Às vezes a gente pega aí gado ruim, fraco, de raça e dá um tratamento VIP pra ele, um tratamento diferenciado. O gado fica parecendo que é feed de boi registrado. Fica com qualidade. Então é isso aí. A gente tem que ter um pouco de custo de gasto pra gente ter o nosso retorno garantido, que é o famoso, o lúcio. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Comenta o que você achou do vídeo aí. Participa do nosso canal. Vamos interagir. Se tá diferente o preço das vacas paridas no estado de vocês, comenta aí. Vem participar com a gente. É muito bacana quando eu vou lá e leio o comentário lá. A turma falando, ó, aqui na Bahia, o preço da vaca parida é total. Em São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Paraná. Essa turma bacana aí que sempre tá dando essa força pra gente aí. Comenta no nosso vídeo, participa. E outra coisa, divulga o nosso canal aí, turma. Ajuda a gente, posta nos seus grupos aí. Vamos crescer juntos, que vamos bater os 100 mil inscritos só com conteúdo top e só informação preto no branco real, em tempo real. Beleza, moçada? Então, tchau, obrigado. Fica todos com Deus e aperta no vermelho pra nós. Tchau.